Se a gente já vive nesse ambiente, digamos, infernal, por que é que o Maquiavel ainda causa tanto choque, tanto horror? Olha, Thais, eu acho que a primeira forma de responder essa pergunta para você é dizendo que é por isso que o Maquiavel continua atual. Ele continua causando horror porque ele continua atual. Como a gente vive num regime em que a maioria é muito importante, e a maioria atende facilmente à mentira, à dissimulação, me parece que o Maquiavel hoje continua causando horror porque ele rompe com esse acordo. Hoje nós temos um certo etos da política, do que se chamaria no começo do século XX, um certo etos de pequena burguesia, aquela mentira básica da classe média, da pequena burguesia. Sabe gente que fala, não, porque meu pai me ensinou valores. Sabe esse papo furado? Porque eu aprendi, ser honesto. Aquela coisa que qualquer pessoa que conhece um pouco sobre a história das virtudes sabe. A virtude é tímida, ela não se anuncia. O outro percebe a virtude em você. Quando você anuncia a sua virtude, já queimou o filme. Então eu acho que essa questão de que por que o Maquiavel ainda hoje causa horror, é porque hoje se mente mais do que na época do Maquiavel. E no entanto, o Maquiavel está certo quanto a isso. Então a gente pode dizer que Maquiavel causa horror, inclusive porque as pessoas hoje continuam idealizando o homem e continuam idealizando a política? Eu acho, Thais, que hoje se idealiza mais ainda o homem e a política do que na época do Maquiavel, certo? E diante disso, o que a gente pode esperar da política então? Podemos ter esperanças quanto à política? E os políticos? Thais, a esperança... Eu entendo a política basicamente, e aqui eu estou sendo um tanto aristotélico, eu entendo a política basicamente como sendo a arte de você conviver com o que você não gosta e com o que você não concorda. E dentro da sensibilidade contemporânea da democracia, fazê-lo de forma tal a não matar isso que você não gosta e que você não concorda. Não se trata de dizer que a gente deve ter esperança na política, se trata de dizer que a gente não pode viver sem a política, porque a política lida com o poder, lida com a violência. E isso é um fato na vida social das pessoas. Então, temos que encontrar fórmulas e formas em que isso seja exercido da melhor forma possível, ou seja, da forma menos violenta explicitamente. Então, a esperança na política é porque simplesmente a gente não tem como viver sem ela. Mas não é uma esperança idealizada. A política nunca vai ser linda, apesar de que no século XXI, que vai ser muito mentiroso, porque vai ser dominado pelo marketing, pelo menos a primeira metade dele que está avançando, a minha impressão é que a política vai ser cada vez mais mentirosa e cada vez mais dissimulada. Ok.